João, capítulo 17 do Evangelho de João Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne Afim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me confiaste para fazer E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo Eram teus Tu nos confiaste E eles têm guardado a tua palavra Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste E eles as receberam E verdadeiramente conheceram que saí de ti E creram que tu me enviaste É por eles que eu rogo Não rogo pelo mundo Mas por aqueles que me deste Porque são teus Ora, todas as minhas coisas são tuas E as tuas coisas são minhas E neles eu sou glorificado Já não estão no mundo Já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome Que me deste Para que eles sejam um Assim como nós Quando eu estava com eles Guardava-os no teu nome que me deste E protegi-os E nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Mas agora vou para junto de ti E isto falo no mundo Para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também eu não sou Não peço que os tires do mundo E sim os guardes do mal Eles não são do mundo Como também eu não sou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles Eu me santifico a mim mesmo Para que eles também Sejam santificados na verdade Não rogo somente por estes Mas também por aqueles Que vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra Afim de que todos sejam um E como és tu, ó Pai, em mim E eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam um Como nós os somos Eu neles e tu em mim Afim de que sejam aperfeiçoados na unidade Para que o mundo conheça que tu me enviaste E os amaste como também amaste a mim Pai, a minha vontade É que onde eu estou Estejam também comigo os que me deste Para que vejam a minha glória Glória que me conferiste Porque me amaste Antes da fundação do mundo Pai justo, o mundo não te conheceu Eu, porém, te conheci Também estes compreenderam Que tu me enviaste Eu lhes fiz conhecer o teu nome E ainda o farei conhecer Afim de que o amor com que me amaste Esteja neles E eu neles estejo Senhor, te agradecemos Por essa manhã de comunhão Te pedimos que o Senhor Tome tua palavra lida nas tuas mãos E Abra ao nosso coração Pelo teu Espírito Venha interpretá-la a nós Nós esperamos em ti Confiamos-nos a ti Supre-nos com tudo que carecemos Para que o Senhor encontre teu ambiente Entre nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Amém Irmãos, esse capítulo Então, 17 do Evangelho de João É chamado por muitos de O Santo dos Santos Da Bíblia Aquilo que tinha lugar No Velho Testamento Quando o sumo sacerdote Que está diante do único e verdadeiro Deus No verdadeiro tabernáculo Que o Senhor erigiu Não o homem Quando nós ouvimos nosso Senhor orar Nós temos a oportunidade única De conhecer o coração do Pai Através do Filho O Evangelho de João No capítulo 10 Nosso Senhor Disse E João registrou ali Que ele e o Pai São um Então, a unidade Em primeiro lugar Do coração do Pai E do Filho São o ponto mais evidente Maravilhoso dessa oração Aquilo que o Pai tem no coração O Filho tem no coração Nosso Senhor Jesus Como segredo de sua vida Humana Já que viveu em tudo Semelhante aos irmãos Foi que ele colocou A sua vontade Em absoluta Submissão A vontade do Pai Nós erramos Quando Olhamos a vida de Jesus Como se A vontade dele Fosse substituída Pela vontade do Pai Porque esse não foi o caso Quando ele vai ao Getsemane Registrado aí no capítulo seguinte E ora Ele também fala Sobre sua vontade E submete A sua vontade A vontade do Pai São duas vontades A vontade do Pai A vontade do Verbo Encarnado Mas o Verbo Encarnado Submeteu em absoluto A sua vontade A vontade do Pai Então aquelas duas vontades Correram juntas Ou concorreram Paralelamente Quando nós ouvimos Orar Então nós vemos Que aquilo que é A vontade do Pai É expressa Através Da vida Do ministério E agora aqui Sobretudo Da intercessão do Filho Então há alguns pontos De extremo valor Para que nós possamos Compartilhar nessa manhã Já que Nós não poderíamos Nesse capítulo Selecionar Nenhum versículo Como sendo Especial Toda palavra E cada palavra Do Senhor É uma expressão Daquilo que existe No coração eterno Do Pai eterno Aquele que desde Antes a fundação Do mundo Ouviu O Filho Se apresentar Como sendo Um Cordeiro Para que o propósito Eterno de Deus Se realizasse No que nós podemos Chamar de O conselho eterno Da trindade Antes que houvesse mundo O Filho Gerado de Deus E por isso É Deus Ele se apresenta Como Filho Para ser Cordeiro E quando Ele assim Se apresenta E essa sua Apresentação É aceita Então esse propósito Eterno do Pai É concebido Em função Dessa apresentação Do Filho De Deus Deus não concebeu Seu propósito Alheio Ao Filho Ele concebeu Seu propósito Junto com o Filho E junto com o Espírito É o propósito Eterno Da trindade E fica tão evidente Nessa oração Que esse propósito Eterno Tinha Dois Objetivos Dois O primeiro deles É Que o Filho Mesmo Tivesse Primazia Em todas As coisas Nunca Queridos irmãos Quando falamos Do eterno propósito Que Deus estabeleceu Em Cristo Jesus A frase de Paulo Em Efésios 3 Nós poderíamos Colocar A igreja Em primeiro lugar Não O propósito Eterno de Deus Não pode ser Descrito assim O propósito Eterno de Deus É Em primeiro lugar Que Cristo Tenha primazia Em todas as coisas Aprove a Deus Que nele Residisse Toda a plenitude Para que ele Tenha toda a primazia Que na dispensação Da plenitude Dos tempos Possa Convergir Nele Todas as coisas Tanto as do céu Quanto as da terra Então Por causa Esse plano eterno De Deus Ele designou E determinou Que Quando o filho Experimentasse Essa realização Final De todas as coisas Convergindo nele Para ele Para a glória dele Já que ele é o criador Já que nele tudo subsiste Já que dele Por meio dele Para ele São todas as coisas Mas também Deus determinou Que fosse Unido a ele Um corpo De muitos filhos Que então É também chamado De esposa de Cristo Corpo de Cristo Novo homem De uma nova criação Então aí A igreja Tem o seu lugar Por graça Nesse propósito eterno Fazendo parte Como corpo Daquele filho Que então É o cabeça Mas toda a atenção Continua sendo O próprio filho E não a igreja Todas as vezes Que a igreja De alguma maneira Assume um lugar central Seja na nossa visão Na nossa pregação Ou na nossa experiência Nós então Teremos uma inversão Horrível Nós iríamos Adotar a lua Como sendo o sol A igreja tem sim Um lugar central No propósito de Deus Mas não O lugar de primazia A glória A glória da igreja É que ela pode Refletir glória De Cristo A glória da igreja É poder ter nela Formado o caráter Único Do filho de Deus Meus filhinhos Por quem sofro Dores de parto Até Que Cristo Seja formado Em vós Esse é o propósito Eterno de Deus Então Quando nós vemos O filho de Deus Orando É claro É claro Que nós teríamos Que identificar Essas duas coisas Porque ele sabe Que o propósito Eterno de Deus É que ele Tenha toda a glória Por isso ele diz Assim no verso 5 Agora Glorifica-me Veja o que ele diz Será que a igreja Pode orar assim Ao Senhor Senhor glorifica-nos Isso não é uma maneira Adequada da igreja orar Mas Senhor Jesus ora Glorifica-me Contigo mesmo Com aquela glória Que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo E nós E quanto a nós Paulo fala assim Em Romanos 8 Aqueles que ele chamou Ele também justificou E aos que justificou Ele também glorificou Porque nós fomos colocados Uma união orgânica com ele Mas isso não significa Que a igreja é o foco Ou a igreja então resume O eterno propósito de Deus Definitivamente não Então nessa oração Nós vamos ver essas duas coisas De novo com muita clareza Cristo Particularmente É o assunto Dos cinco primeiros versículos É ele mesmo Nós já vamos voltar a eles Agora mesmo A partir do versículo 6 Dessa oração Então ele diz Manifestei O teu nome Aos homens Que me deste Do mundo Eram teus Tu nos confiaste E eles têm guardado A tua palavra E daí até o final Da oração Então entra Os homens Que tu me deste Em outras palavras A igreja Mas nos cinco primeiros Versículos Só Cristo E o propósito do pai Em função de Cristo Para Cristo E que tem Cristo Como sendo Então No primeiro versículo Ele diz Pai É chegada A hora Essa hora Que no evangelho De João É descrita Algumas vezes Essa mesma palavra Sai dos lábios Do nosso Senhor Jesus No sentido Negativo Ainda não é chegada Minha hora Mas quando ele está Já nos seus Últimos dias Do seu serviço Antes de se oferecer No Calvário Então essa hora Está presente De uma maneira Muito vívida No coração dele E já no capítulo 12 Seis dias Antes da Páscoa Quando ele é ungido Por Maria de Betânia Ele diz assim Que direi eu Pai salva-me Desta hora Mas precisamente Para esta hora Eu vim Então pai Glorifica O teu nome João capítulo 12 Os versos finais Então da mesma maneira Aqui nessa chamada Oração Sacerdotal Registrada por João Nosso Senhor Tem essa hora Diante dele E agora nós não estamos Há seis dias Antes da Páscoa Agora nós estamos Na noite Em que ele foi Traído Então ele diz Pai É chegada A hora Glorifica A teu filho Uma vez mais Porque ele sabe Que o propósito De Deus é esse Que o propósito De Deus tem como centro A glória do filho É que o filho Tenha a primazia Todas as coisas Do Pai São minhas Todas as coisas Minhas são dele Eu e o Pai Somos um Ainda no capítulo Nos capítulos Desses discursos 14, 15, 16 De João Que estudamos Há pouco Ele vai dizer assim Que todas as coisas Que são do Pai Pertencem a ele Tudo que o Pai Tem é meu Por isso eu disse Que ele vai receber O que é meu E vou luar De anunciar Se referindo ao Espírito Santo Então Nesse versículo 1 Nosso Senhor Inicia aí A sua oração Ele diz Pai É chegada A hora Essa hora É o Calvário Essa hora É a cruz Do Calvário Glorifica A teu filho Para que o filho Te glorifique A ti Duas coisas aqui Pensam ser de valor Para nós Primeira coisa Nós Conseguimos Ler Nessas palavras Do Senhor O aspecto Dessa glorificação Final Que nós já Acabamos de falar O filho Tem a primazia O filho É a glória Hebreus capítulo 1 Começa dizendo assim Ele é O resplendor Da glória Tiago Que é o meio Irmão do Senhor Jesus Quando escreve-se o Epístolo No capítulo 2 Ele diz que o Senhor Jesus É a glória Não tenhas a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Vírgula A glória Então sabemos Que aqui está envolvido Esse aspecto final Da glorificação De toda a glória Ao filho Da primazia Do filho Da preeminência Do filho Da centralidade Do filho Mas creio Que há algo mais aqui Que algo mais é esse Observe aqui Quando o nosso Senhor Diz Glorifica teu filho Para que o filho Te glorifique aqui O livro de Hebreus Que tem um paralelo Impressionante Com essa oração De João 17 Não poderia ser diferente Porque o assunto Mais central De Hebreus É que Jesus É o grande Sumo sacerdote Que penetrou o céu Então é claro Que essa oração Tem um paralelo enorme Com o livro de Hebreus E nós então Já desde o versículo 1 Vamos recorrer a ele E vamos buscar entender O que mais O Senhor Jesus quis dizer aqui E que não diz respeito A essa glória final Essa glória Dessa glorificação final Quando ele já estivesse No trono E tudo então Fosse convergido Para ele Nos propósitos eternos De Deus Mas há algo aqui Que o capítulo 2 De Hebreus Vai nos ajudar De uma maneira Importante Vamos abrir lá Por favor Versículo 8 Diz assim Todas as coisas Sujeitaste Debaixo dos seus pés E desde que lhe sujeitou Todas as coisas Nada deixou fora De seu domínio Agora porém ainda Não vemos Todas as coisas A ele sujeitas Vemos Todavia Aquele que Por um pouco E a ideia aqui É pouco de Tempo Aquele que Por um pouco De tempo Ou seja Durante o período Da sua encarnação O verbo encarnado Por um pouco Ele foi feito Menor que os anjos Jesus Agora aqui Uma frase importante Então leia com cuidado Por causa Do sofrimento Da morte Foi coroado De glória E de honra Para Que Pela graça De Deus Provasse a morte Por todo o homem Entendeu o versículo Irmão? Esse versículo Está dizendo Que Jesus Foi coroado De glória E de honra Para Provar a morte Já tentou Para esse fato Importante aí Não está dizendo Que Jesus Foi coroado De glória E de honra Depois da morte Está dizendo Que ele foi coroado De glória E de honra Para Que Provasse a morte Extremamente Interessante O que isso significa? Entendo Que essa expressão Significa Que Deus Concede ao Senhor Jesus Uma glória Particular Provisão Particular Suporte Particular De glória De honra Para que ele pudesse Enfrentar A morte Coroado De glória E de honra Para Que provasse A morte Por todo o homem Então Quando nosso Senhor Ora em João 17 Glorifica O teu filho Para que o filho Te glorifique A ti Nós entendemos Que o Senhor Não está se referindo Apenas ao seu trono Vindouro Mas entendemos Que o Senhor Está pedindo Que ele seja Glorificado Pelo Pai Nas palavras De Hebreus Concedido a ele Glória E honra Para Que ele provasse A morte Por todo o homem Que coisa mais maravilhosa A essa Porque nós estamos vendo Então Que o verbo Encarnado Orando Ele está Em estrita Completa Dependência Da provisão Do Pai Para que ele Passasse uma hora Que para nós É indecifrável Quando então Ele vai dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Quem de nós É capaz De conhecer O significado Dessa hora Então glorifica Teu filho Para que o filho Glorifique a ti Para que essa Determinação Do Senhor De ir a cruz Não seja Demovida De sua mente Para que ninguém Realmente o tire Do caminho Irmãos Ele vai ao Getsemane Orar Imediatamente Depois dessa Situação Em João 17 E ali Embora o texto Não registre Nós sabemos Que o Getsemane Foi uma das horas Mais terríveis Em termos de Tentação Satânica Pense que poderíamos Colocar aqui Juntos O deserto E o Getsemane No deserto A Bíblia é muito clara E o diabo Se aproximou dele E aquele processo Que nós já conhecemos Terrível Para o Senhor Ocorreu A sua tentação No deserto Da mesma maneira Nós pensamos No Getsemane Por isso O capítulo 5 De Hebreus Que já citamos ontem Vai dizer Que o Senhor Ofereceu Com forte Clamor E lágrimas Súplicas A quem o podia Livrar da morte E tendo sido Ouvido Por causa De sua piedade Embora sendo Filho Aprendeu A obediência Pelas coisas Que sofreu E tendo sido Aperfeiçoado Tornou-se O autor Da salvação Eterna Para todos Que lhe obedecem São maravilhosos Esses versículos Irmãos Então glorifica Teu filho Pai Para que o filho Te glorifique A ti Então entendemos Melhor essas palavras Com a luz De Hebreus Deus lhe concedeu Glória e honra Para que provasse A morte Por todo homem Versículo 2 Assim como Conferiste Autoridade Sobre toda A carne Afim de que Ele conceda A vida eterna A todos Os que lhe deste E a vida eterna É esta Que te conheçam A ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Verso 3 Tão importante Nosso Senhor Jesus Está orando Pelo que? Ai irmãos Ele está orando Por conhecimento Espiritual Conhecimento Espiritual Já falamos Um pouco disso Também Nas outras sessões Não é Conhecimento Teológico Não é Conhecimento Bíblico É conhecimento Espiritual É claro Que esses elementos São instrumentos A Bíblia É um instrumento Para nos levar A um conhecimento Espiritual De Cristo Paulo quando ora Aos Colossenses Esse é seu encargo E aos Efésios Também Aos Colossenses Ele diz Que transbordeis De pleno conhecimento Da sua vontade Em toda sabedoria E entendimento Espiritual Veja o que Paulo Está dizendo Mesma coisa Que nosso Senhor Vida eterna É esta Que te conheçam A ti O único Deus Verdadeiro Ele está falando De um conhecimento Experimental Ele está dizendo Que nós somos Chamados Para uma vida De união Com Cristo Ele está dizendo Que ele É a videira Verdadeira E nós os ramos E que nós somos Chamados Para permanecer No seu amor Dando fruto Mais fruto Muito fruto Então ele se refere A esse conhecimento Espiritual De Cristo Irmãos Conhecimento espiritual É tudo Em nossa vida cristã Porque ele não se baseia Em conhecimento intelectual Como já falamos É conhecimento De Cristo É tudo Em nossa vida cristã Alguns irmãos Por alguns motivos Têm até mesmo Pouco conhecimento Bíblico Mas Têm um Conhecimento De Cristo De valor Que impacta Outras vidas Que são testemunhos De boca fechada Colunas Muitas vezes No santuário De Deus Mas se você Colocá-las Para compartilhar A palavra Não terão Habilidade Para isso Mas eles conhecem O escritor Da Bíblia Muito bem Conhecimento Espiritual É sobre isso Que o Senhor Está orando No versículo 3 A vida eterna É essa Que te conheçam A ti O único Deus Verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Nesse versículo 3 O Senhor está começando A abrir uma porta Que é a porta Da intimidade Que esse capítulo 17 Vai fazer De uma maneira Tão linda A primeira porta Está aí No verso 17 Que te conheçam Verso 4 Eu te glorifiquei Na terra Consumando A obra Que me confiaste Para fazer Que lindo ver Nesse versículo A determinação Do nosso Senhor Porque ele ainda Não está na cruz Mas ele está colocando A palavra No passado Eu te glorifiquei Na terra Consumando Essa mesma Palavra Consumando A mesma Palavra A mesma raiz Numa conjugação Diferente Aparece onde? João 19 30 Está Consumado Mesma palavra Então no coração Do Senhor Essa era uma obra Encerrada Esse era um assunto Resolvido Quando ele vai lutar Em oração No Getsemane Não é para decidir Se ele vai A cruz Ou se ele não Vai a cruz Quando ele vai Lutar No Getsemane É para que esse assunto Seja realmente Confirmado Definido Aprofundado No sentido De que agora Ele dará os passos Finais Em direção A cruz Porque do Getsemane Ele seria Preso Então aquela Seria a sua Oração final No Getsemane Se possível For Passa de mim Esse cálice O que o Senhor Quer dizer com isso? Nosso Senhor Está dizendo que No que concerne A sua experiência De comunhão De relacionamento Com o Pai Tudo O que ele mais Quer É não ser Separado Do Pai Como ele poderia Querer Tudo O que ele mais Quer É prosseguir Na intimidade Com o Pai Nós sabemos Que O que fortaleceu Nosso Senhor Em toda a sua vida E ministério Foi a sua intimidade Com o Pai Suportando Toda aflição Negação Traição Abandono Mas nunca Perdendo de vista A face do Pai Mas agora ele sabe Que isso é um fato Então ele diz Pai se possível For Passa de mim Esse cálice Como já compartilhamos Outras vezes No Getsemane Nós temos Duas correntes Que para o Senhor Sempre foram O sustentáculo De sua vida humana E no Getsemane Haverá um conflito Entre elas Preste atenção A primeira Base Fundamento Da vida de Jesus O verbo encarnado Foi Fazer a vontade Do Pai João já registrou Assim nesse mesmo Evangelho Minha comida Consiste em fazer A vontade Daquele que me enviou Nosso Senhor Não iria abrir mão Disso Fazer a vontade Do Pai Sempre Agora havia Uma outra base Fundamento mesmo Para a vida de Jesus Ver Sempre A face Gloriosa Do Pai Então ele poderia Enfrentar Todo tipo De oposição E abandono E tudo o que fosse Mas nunca Perdendo de vista A face do Pai A face do Pai É seu sustento Todas as minhas fontes São em ti Ninguém mais Do que o Senhor Jesus Poderia dizer isso Com todas as letras Todas as minhas fontes São em ti Mas agora veja o que acontece No Getsemane Aquele filho Que não abre mão De fazer a vontade Do Pai Aquele filho Que não abre mão De ver a face Sorridente do Pai Em meio a tantas faces Carrancudas Sabe o que acontece No Getsemane? Ele agora sim Nessa hora Ele enfrenta O choque Dessas duas vertentes Ele sabe que Se ele quer Continuar Fazendo a vontade Do Pai Até o fim Ele necessariamente Teria Que perder de vista A face do Pai E esse é o motivo Da angústia Do Getsemane É uma angústia Que nós não podemos Penetrar Mas podemos saber O motivo dela E esse é o motivo dela Qual é a vontade Do Pai? Conduzir Muitos filhos A glória Que Cristo seja O cabeça De um corpo De muitos filhos Essa vontade Do Pai Nosso Senhor Vai cumprir A vontade Do Pai Mas para que ele Seja o cabeça De muitos filhos E muitos filhos Sejam introduzidos No abraço Eterno Da trindade Ele teria que perder De vista A face do Pai Porque aquele Que não conheceu O pecado Deus o fez Pecado por nós Para que nele Nós fôssemos feitos Justiça de Deus Para que os inimigos Fossem reconciliados Para que aqueles Que estavam Nas trevas Viessem A luz Para os que Estavam mortos Tivessem vida Então o filho De Deus Teria que experimentar Morte Trevas Abandono E separação E por isso Ele agoniza No Getsemane Minha alma Está profundamente Angustiada Até a morte Então No verso 4 O Senhor tem Essa Obra Como já sendo Consumada No seu coração Consumando A obra A obra Que me Confiaste Para fazer E agora Glorifica-me Ó Pai Contigo mesmo Com A glória Ou aquela glória Que eu tive Junto de ti Antes Que houvesse Mundo Que versículo Mais maravilhoso Irmão Irmão É tão difícil Usar palavras Para expressar Essas coisas Vamos tentar Na eternidade Na trindade O Pai É chamado Essa Primeira Pessoa Por quê? O Filho De Deus O Verbo É chamado A segunda Pessoa O Espírito Santo A terceira Pessoa Pessoas Distintas Elas não se Confundem Pai não é filho Filho não é pai Há distinção Nas pessoas Da trindade Mas ao mesmo tempo Não há nenhuma Divisão Possível Em nenhuma Instância Nem quando o Verbo Fez carne Nem quando foi glorificado Nem antes Nem depois da cruz Nunca a trindade Se quebrou Porque a trindade É inquebrável Uma única Essência Mas três Subsistências Três pessoas Por que o Pai É chamado De primeira pessoa Ou filho De segunda Pessoa Esses termos Não são bíblicos É claro Mas são palavras Para tentar Nos ajudar A entender Esse mistério Também Indecifrável Como poderíamos Decifrar a trindade Mas graças a Deus Pelo Espírito Nós podemos ter Alguma contemplação Isso já nos deixa Tão assombrados Por que primeira pessoa Ou segunda pessoa Pensa que poderíamos Dizer assim Ou pensar assim Deus O Deus único A divindade A divindade Ao se conhecer Gera Uma imagem De si Que é perfeitamente Igual a si Essa imagem Que essa divindade Gera de si É chamado Na Bíblia De verbo Filho E esse conceito É chamado Por muitos De geração Eterna Significa Que o filho Nunca teve Um começo Ele é sem Princípio de dias E sem fim De existência Lembra de Hebreus 7 Ele é o filho Eterno Então ele não é Criado por Deus Ele é gerado De Deus E o que significa Ser gerado de Deus Não Nossa mente Não compreende Não Não adianta Colocar em palavras Teológicas Mas veja se essa frase Te ajuda Deus O Deus único Ao se conhecer E como que Deus Se conhece Plenamente Como que nós Nos conhecemos Parcialmente Agora Deus conhece A si perfeitamente Sim Deus tem um Autoconhecimento Pleno De quem ele é E perfeito Então nesse ato Que é um ato eterno Quando que Deus Começou a se conhecer Teve um tempo Que Deus começou A se conhecer Não Deus sempre se conheceu Porque Deus é Então Deus Ao se conhecer Ele gera Uma imagem de si Que é exatamente Igual a si E essa imagem Então a Bíblia chama De O verbo de Deus Então Paulo Em Colossenses Escrevendo aos Colossenses Ele vai dizer Ele é a imagem Do Deus Invisível Escrevendo aos Coríntios Segundo a Coríntios 4 Ele vai dizer Foi Deus Foi Deus que disse De trevas Resplandecerá a luz Ele resplandeceu Em nossos corações Para a iluminação Do conhecimento Da glória De Deus Na face De Cristo Nós pregamos A Cristo Que é A imagem De Deus Segundo aos Coríntios Capítulo 4 Então nesse ato eterno De se conhecer Deus gera uma imagem Que é o seu Logos O seu filho Então no versículo 5 O que o filho fala? Repetindo o versículo Talvez Agora possamos vê-lo Numa luz Mais adequada Quando ele diz Glorifica-me Ó Pai Contigo mesmo Com aquela glória Que glória? Glória do filho Que é a imagem de Deus Glória do filho Que é gerado de Deus Nessa geração eterna Aquela glória Que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo Então no versículo 6 Ele vai iniciar Introduzindo Isso que ele chama De os que me deste E agora aí a igreja Está presente na sua oração Desde o versículo 6 Manifestei teu nome Aos homens que me deste Do mundo O Senhor usa essa frase Várias vezes Você já percebeu? Que me deste Que me deste Que me deste No capítulo 10 De João O Senhor já tinha dito Aquilo que o Pai me deu É maior Do que tudo E esses são esses Filhos Que Deus escolheu No seu coração Antes da fundação do mundo Paulo os chama De eleitos De Deus Eleitos em Cristo Antes da fundação do mundo Verso 7 Agora eles reconhecem Que todas as coisas Que me tens dado Provém de ti Você se lembra Aquela frase Que o Pai Do pródigo Em Lucas 15 Disse Para esse filho Que ficou em casa Uma frase Muito interessante Que é tão bem aplicada Ao Senhor Jesus Você sabe que o coração Daquele filho Era todo errado Não compreendia Seu lugar Sua posição de filho E que ele estava ali Na herança do pai E ele era o filho do pai Então ele teve aquela atitude Tão inadequada Na parábola Que o Senhor contou Mas escute o que o Pai Fala para aquele filho Quando o pródigo volta Ele diz assim Meu filho Tu sempre Estás comigo Tudo que é meu É teu Que frase mais preciosa é essa? Porque isso é verdadeiro Com relação ao nosso Senhor Jesus Quem é o Senhor Jesus? O que o Pai pode dizer dele? Exatamente essas palavras Meu filho Tu sempre estás comigo Tudo o que é meu É teu Então No versículo 7 Eles reconhecem Que todas as coisas Que me tens dado Provém de ti Porque eu lhes tenho transmitido As palavras que me deste E eles as receberam João começa o evangelho Com essa palavra Veio para o que era seu Mas os seus não receberam Se referindo a nação De Israel em geral Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Maravilhoso Aqui a palavra é repetida Eles receberam E verdadeiramente Conheceram Que eu saí de ti E que tu Me enviaste Agora chegamos a esse verso 9 Escute É por eles Que eu rogo Não rogo Pelo mundo Mas por aqueles Que me deste Porque são teus Sabe o que nós temos Por trás desse versículo? Temos Treze capítulos Do livro de Hebreus É por eles Que eu rogo Esse é o intercessor Irmão Nós podemos dizer Que nosso Senhor Jesus Ele olhava de dentro O propósito de Deus Vamos tentar explicar isso Quando o tabernáculo Que é uma figura de Cristo Jornadeava pelo deserto Vocês se lembram Quais eram as cortinas Que cobriam Aquele recinto mais íntimo Que se compunha Do santo lugar E do santo dos santos Vocês se lembram? Pela ordem A cortina mais interna Era a mais linda Ela era feita de Estofo azul Púrpura Carmesim E linho fino Só que os artífices Conforme o livro de Êxodo Vai dizer Habilitados Pelo Espírito Santo Aqueles artesãos Eles iriam bordar querubins Então quem olhava Aquele ambiente Por dentro Imaginemos que estamos Dentro desse lugar Que nós iríamos ver Aqui como a primeira coberta Essas cores Nesses estofos Azul Púrpura Carmesim Linho fino Retorcidos E obra de artista De bordador Os querubins Da glória Tudo isso era visto De dentro Depois a segunda coberta Era de Peles De carneiro Depois A outra coberta Era de Peles de carneiro Tintas de vermelho Tingidas de vermelho E por último Era coberta De peles De animais marinhos Provavelmente O texugo Que era comum Naquela região Então quem olhava Agora esse tabernáculo De fora O que veria? Veria como um Ratão Caminhando pelo deserto Né? Esse animal marinho aí Sem nenhuma beleza Um couro grosso E aquele tabernáculo Jornadeava pelo deserto Ou seja Aqueles que tinham A visão da glória Eram somente Aqueles que podiam ver De dentro No caso ali Apenas o sumo Sacerdote Quando o templo Foi construído Ele tinha umas janelas Que eram muito interessantes As janelas do templo Você vai ver o registro No livro de reis Então Também de crônicas Quando o templo Era construído As suas janelas Elas abriam Como uma Um foco De câmera fotográfica Elas tinham A sua abertura Para o lado de dentro A sua abertura Era pequena E então À medida Que a parede Avançava A janela Abria assim Então era uma abertura Grande Para quem estava Lá fora E olhava Ele veria Uma janela enorme Mas então Para quem está olhando De fora Aquela janela Iria se afunilar Até um pequeno buraco Quem estava olhando De dentro Era o contrário Ele ia olhar Por um pequeno buraco Mas ia ter uma visão Em amplitude Porque ela se abria O que isso significa? Quando o Senhor Jesus Olhava para todas as coisas Ele tinha a visão Plena de todas as coisas Mas quando os outros Olhavam para ele Só viam O filho do carpinteiro Sua glória Estava Velada Quando nós Que estamos Em Cristo Por sermos O templo de Deus Quando nós Olhamos todas as coisas Paulo vai dizer O homem espiritual Julga todas as coisas Ou discerne Todas as coisas Mas ele mesmo Não é discernido Por ninguém Você vê que interessante? Então essa era a realidade De quem o Senhor Jesus é Ele via o propósito De Deus De dentro Ele via toda a glória Ele via o significado Do chamamento De nosso chamamento E nós Agora Da mesma maneira Nós agora Não estamos vendo Um ratão A igreja Como um ratão Caminhando no mundo Nós estamos vendo A glória da igreja A beleza da igreja A comunhão Da igreja A vida da igreja O Senhor Na igreja Mas quando o mundo Olha para a igreja Não vê nada mais Do que um ratão Caminhando pelo mundo Mas o que o Senhor faz Nesse versículo Nós acabamos de citar Versículo 9 Tão lindo Ele vai dizer Senhor É por eles Que eu rogo Eu não rogo Pelo mundo Sabe por quê? Porque a fé Não é de todos Foi o que Paulo Diz na sua epístola Mistério Pare de funcionar A tua cabeça Tentando explicar Eleição e predestinação Desista Mas ela é fato Deus nos escolheu Deus nos escolheu Em Cristo Antes da fundação Do mundo Então Amados Ele diz É por eles Que eu rogo E aí nós temos O livro de Hebreus Por trás de tudo isso Que livro maravilhoso Aqueles capítulos Primeiros Quatro Ele vai falar Quem é esse intercessor Resumidamente O autor de Hebreus Vai dizer assim Ele é o filho de Deus Que desceu Como apóstolo Ele é o apóstolo Da nossa confissão Ele é o único Que pode expressar Quem Deus é Até o capítulo 4 Verso 13 Quando nós chegamos No capítulo 4 Verso 14 De Hebreus A ênfase muda Tendo pois A Jesus O filho de Deus Como grande Sumo sacerdote Que penetrou Os céus Conservemos Firmes A nossa confissão Porque não temos Sacerdote Sumo sacerdote Que não possa Compadecer De nossas fraquezas Antes foi ele Tentado em todas As coisas A nossa semelhança Mas sem pecado Acheguemos-nos Portanto Confiadamente Junto ao trono Da graça Para recebermos Misericórdia E acharmos Graça Para socorro Em ocasião oportuna E aí ele entra Pelo capítulo 5 Dizendo que o sacerdote Era constituído Dentre os homens Para oficiar Para os homens Ela teria que ser Capaz de saber O que é fraqueza Humana Então ele vai mostrar A partir daí Capítulo 4 Verso 14 Até O capítulo 10 Que Jesus É esse grande Sumo sacerdote E é ele Que está orando aqui É por eles Que eu rogo Quero chamar a atenção Para mais um ponto Importante Se ele é o verdadeiro Sumo sacerdote O que o sumo sacerdote Do tipo Da figura Da sombra O judeu Tem para nos ensinar O sumo sacerdote Natural Quando ele entrava No santo dos santos Uma vez ao ano No grande dia Da expiação Ele trazia O povo Representado No seu próprio Corpo Ele tinha um peitoral Composto de 12 pedras Cada uma delas Tipificando uma tribo de Israel No peito Ele tinha De novo 12 tribos de Israel Em duas pedras De onyx Colocadas nos seus ombros Para fazer o engaste Entre a parte da frente Da vestimenta E a parte de trás Da vestimenta Era como um elo Uma pedra De um lado e de outro Em cada pedra Seis nomes Por quê? Não bastava um Não bastava no peito Não bastava nos ombros Por que duas? Porque peito Na tipologia Do Velho Testamento Fala então Do seu amor Ou do seu coração Em intercessão Mas ombro Fala do seu Suporte O que significa isso? Em outras palavras Os mesmos Pelos quais O Senhor Jesus Morreu Os mesmos Pelos quais O seu coração Foi traspassado São esses mesmos Pelos quais Ele dá Suporte Ou ele realiza Intercessão Então ele vai dizer Não rogo Pelo mundo Mas por aqueles Que me deste do mundo Porque são teus Ele intercede Por aqueles Que ele Redimiu Nosso Senhor Jesus É o salvador Do mundo Mas nosso Senhor Não é O intercessor Do mundo Compreendeu a diferença? Ele é o intercessor Da igreja Porque só a igreja O conhece como intercessor Mas ele é salvador Para todo mundo Todo o que quiser Deus tem os seus escolhidos Certamente ele o tem Né? Nós não sabemos Quem são Então Que o mundo Faça a sua decisão Quem tem sede Vem a mim E beba Então o Senhor É o salvador do mundo Disponível Mas ele é o intercessor Da igreja E agora o assunto Aqui é igreja Não é o mundo É o sumo sacerdote Que intercede Pelos que o Pai Lhe deu Então não rogo Pelo mundo Rogo pelos que me deste Do mundo Parece inicialmente Uma palavra dura Do Senhor Não é? Por que Senhor O Senhor não roga Pelo mundo? Porque ele não é Intercessor do mundo Mas por que não é Uma palavra dura? Porque no capítulo 3 De João Ele já registrou assim Eu não vim Para julgar o mundo Mas eu vim para Salvá-lo Então ele é salvador Do mundo Deus amou o mundo Deu seu filho Unigênito Mas ele intercede Pelos que já O receberam Para esse é que ele Dá o seu suporte São esses que se achegam Ao trono da graça O mundo nem sequer Sabe que existe Um trono da graça Mas nós já chegamos Ao trono da graça O Senhor Jesus Está no trono celestial Como sumo sacerdote Que vive Para interceder Por Nós Não é vive Para interceder Pelo mundo Hebreus 7 25 Então que versículo Mais maravilhoso Irmãos E que privilégio Nós temos Nós já chegamos Do trono Diante do trono De alguém Que sabe tudo Sobre natureza humana Que evangelho é este João né Os últimos versos Do capítulo 2 Vão dizer assim Jesus Não se confiava Aqueles que estavam Ali ao seu lado Procurando de alguma maneira Servi-lo Fazer isso Fazer aquilo Jesus não se confiava A eles Porque ele mesmo Sabia O que era A natureza Humana Que verso maravilhoso Hebreus vai dizer Que em tudo Ele se tornou Semelhante aos irmãos Para que ele fosse Fiel Sumo sacerdote Nas coisas referentes A Deus E fazer expiação Pelos pecados do povo Então Por trás desse verso 9 Nós temos esse lindo Livro de Hebreus O intercessor Nosso Senhor Jesus Verso 10 Ora Todas as coisas Minhas São tuas E todas as tuas Coisas são minhas E neles Eu sou glorificado Já não estou No mundo Que frase Essa Também tão Impressionante Em certo sentido Nosso Senhor Nunca Esteve No mundo Como nós falamos Ele nunca deixou Sua habitação celestial O filho do homem Que está no céu Como está registrado Em João 3 Onde eu estou Vós não podeis ir Ele disse aos seus discípulos Mas agora Em função Dessa completação Do seu ministério terreno Ele vai dizer Já não estou No mundo Em outras palavras Ele está dizendo A minha obra Está consumada Ele já falou Nos versos que lemos Anteriormente Consumando a obra Que me confiaste Para fazer Já não estou No mundo Mas eles Continuam no mundo Ao passo que eu vou Para junto de ti Pai Santo Guarda-os Em teu nome Que me deste Para que eles sejam Um Assim como nós Irmão Essa verdade Eterna Graças ao Senhor Da unidade Da igreja Ah que o Senhor Nos ajude nisso Irmãos A unidade Da igreja Ela é O fundamento Do trabalhar Do Espírito Santo Se nós De alguma forma Não compreendemos Nós somos limitados Não só na visão Sobretudo na prática Poderíamos dizer Mais que na visão Há muitos que Levantando bandeira Em nome da unidade Promovem mais divisões Se nós levantarmos Uma bandeira Que diz Nós somos A unidade O que nós promovemos É divisão E os nossos Outros irmãos São o que? Então que o Senhor Nos ajude a compreender Isso melhor A unidade Do Espírito É a base Do trabalhar Do Espírito Então Nosso Senhor roga Nessa oração Para que sejamos Um Como ele e o Pai São um Agora de maneira prática Por que é tão importante Esse assunto da unidade? Sabe por quê? Porque nós somos Um povo estranho Um povo estranho Nós somos um povo Que tem uma linguagem Que o mundo não conhece Temos um Senhor Que o povo não conhece Temos estatutos Em nosso coração Que o mundo não conhece Temos maneira De ver a vida De ver as coisas De ver trabalho De ver família De ver dinheiro Bens Que o mundo Não conhece Você se lembra Daquele verso Impressionante De um falso profeta Que foi Pago Para amaldiçoar O povo de Deus Balaão Em números 23 Ali no versículo 9 Numa das vezes Que ele vai Tentar Amaldiçoar O povo de Deus E pronuncia Das mais gloriosas Bênçãos Que existem No Velho Testamento Bênção de Moisés A bênção A bênção De Jacó A bênção De Balaão Elas estão aí No mesmo nível Que impressionante Moisés Foi um homem De Deus Jacó Outro homem De Deus Mas Balaão Era um Vidente mercenário Mas quando ele Ia abrir a boca Para amaldiçoar O povo de Deus O Espírito Santo Vinha fazer O seu trabalho Então ele se Apossava De Balaão E Balaão Só conseguiu Pronunciar Três bênçãos Você se lembra Interessante Que ele achava Que o problema Era o lugar errado Ele estava No alto do monte Oferecia sacrifício Para amaldiçoar Israel E vinha o Espírito Santo Ele pronunciava A bênção Então ele pensava Ah, eu acho Que eu errei o monte Eu acho Que os deuses Estão lá No outro monte Vamos passar Para o outro monte Subia no outro monte Armava o seu altar Olhava para o povo De novo E dizia assim Do alto das penhas Vejo Israel Dos volteiros O contemplo Eis que é um povo Que habita só E não será contado Entre as nações Que bênção Mais maravilhosa Esse homem foi dizer Por causa do Espírito Santo Que se apossava dele O que ele está dizendo Na nossa linguagem Que a igreja é única Está dizendo que a igreja É solitária Está dizendo que a igreja Não pode contar com ninguém A não ser o seu Senhor Jesus E uns aos outros Por isso que nosso Senhor Jesus Derrama o seu encargo Nessa oração Dizendo Pai Que eles sejam um Como nós o somos Agora irmãos Quando nós olhamos Para a cristandade hoje O que nós vemos? Pedras do santuário Espalhadas pelas esquinas De todas as ruas Isso é tão entristecedor Pro coração do Senhor Pro Espírito Santo Isso quebra a nossa saúde espiritual Senhor nos ajude A compreender E a praticarmos Esse assunto da unidade De uma maneira Que satisfaz teu coração Para que eles sejam um Como nós o somos Eu neles Tu em mim Que ponto de encontro Mais maravilhoso Eu neles Tu em mim Para que eles sejam Aperfeiçoados Na unidade Também não é uma palavra importante? Quando nós cremos Nascemos de novo No Senhor Jesus Nós temos um senso De que pertencemos a Ele E também temos De que pertencemos um ao outro Nosso batismo nos fala disso Nós fomos batizados Não apenas no sentido De identificação com Cristo Mas também no sentido De identificação Com o corpo de Cristo Não é? Em um só Espírito Todos fomos batizados Para dentro de um Corpo Então Esse é um senso Que todo novo convertido Já tem Mas como precisamos avançar No que ele significa? Porque o que ele significa Vai passar Pelo caminho da cruz Se nós queremos ser Aperfeiçoados Na unidade Ah, quanto o Espírito Santo Tem que trabalhar em nós Porque sabe qual é o tipo De unidade Que nós praticamos? É Unidade comigo Quem são os que são Um comigo? Essa é a nossa unidade Né? Então que o Senhor Nos ajude A realmente praticarmos A unidade A unidade do Espírito No vínculo da paz Deixe o irmão Achar que milênio Não existe Deixe o irmão Achar que o anticristo Vem agora Vem depois Vem no meio Vem antes Deixe ele achar O que ele quiser achar Vamos aprender A ter comunhão Em Cristo Pelo Espírito de Cristo Na unidade de Cristo Para nós Tem pouquíssima Importância De quando O anticristo Vai se manifestar Nós estamos nem Pensando em anticristo Nós estamos pensando Em Cristo Estamos dizendo Maranata Vem nosso Senhor Se pela tua graça O Senhor O Senhor pode Quer nos guardar De vermos Essa hora horrível Livra-nos Guarda-nos Mas se não Fortalece-nos Para que nós possamos Ser testemunhos Fieis Em dias difíceis E diz que Em espírito Nós já estamos vivendo O livro de Daniel Descreve Esses dias Que antecedem A manifestação Do anticristo Como o dia em que Os santos seriam Particularmente Desgastados Na sua mente Daniel 7, 25 Ele afligirá Magoará Os santos Do altíssimo Esse espírito Já opera Na igreja Que o Senhor Nos ajude A estarmos Atentos A essa hora Guardados Vigiando Preservando A unidade Quanto mais O funil Se manifestar Mais nós iremos Ver a realidade Do que o Senhor Jesus orou Que nós teremos Que estar afinados Com ele De uma maneira Intensa E bem afinados Uns com os outros Para que sejamos Cobertos Guardados Cuidados No corpo de Cristo Então o livro de Hebreus De novo Vai nos ajudar Dizendo assim Não deixemos De congregar Como é costume De alguns Antes Façamos advertências Uns aos outros E quanto mais Quanto vedes Que o dia se aproxima Quanto mais o dia do Senhor Vai se aproximar Mais necessidade De advertência Não necessidade De nos embalarmos Uns aos outros Está tudo bem Irmão Deus é misericordioso Deus é bondoso Um dia Deus vai fazer Deus vai resolver Esperem em Deus E frases que nós usamos De uma maneira Tão leviana Tantas vezes Vamos exortar Vamos nos advertir Nos cuidar Cuidado Que aquele dia Não vos apanhe Repentinamente Como um laço Disse nosso Senhor Cuidado Que vossos corações Não fiquem Sobrecarregados Tão claro Foi o nosso Senhor Onde nós vamos Ouvir isso Do mundo Nós só podemos Ouvir isso Da igreja Porque nossa linguagem É única Irmãos A igreja Não é maravilhosa Você pode imaginar Que uma pessoa Que você nunca viu Você pode colocar Dentro da sua casa Para dormir Na sua cama Quando você hospeda Os irmãos Ninguém faz isso No mundo Só na igreja Porque nós temos O mesmo espírito Nós temos A mesma linguagem Temos o mesmo Senhor A mesma fé O mesmo pai Ai irmãos A igreja Senhor abra nossos olhos Para vermos a igreja O que é a igreja E para que possamos Viver como irmãos Esse é um dos Fardos Do Senhor Jesus Quando ele orou Aqui em João 17 Para que eles sejam um Como nós os somos Para que eles sejam Aperfeiçoados Olha essa palavra Na unidade Sabe o resultado disso? Para que o mundo Conheça Que tu me enviaste Ou seja Onde está o nosso poder De testemunho? Subir em palanques Por aí Gritar a Bíblia De todo jeito? Segundo Jesus Não Nem ele fez isso Não clamará Não gritará E não fará ouvir A sua voz Nas praças Senhor nos ajude A vivermos A nossa vida Cristã Unida De tal forma Que o mundo Conheça Que ele foi enviado Que ele é o Senhor Dos senhores Que esse milagre Que aconteceu entre nós Ninguém pode fazer Nenhuma norma Nenhuma instituição Nenhum regulamento Nenhuma organização Esse milagre Do nosso convívio Esse milagre Da mesma linguagem Esse milagre Do mesmo Senhor Esse milagre Da mesma palavra Só ele mesmo Pode fazer Então que sejamos Aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo Conheça Realmente a igreja Precisa ser um refúgio Para aqueles Que não o conhecem Versículo Doze Quando eu estava com eles Guardava-os em teu nome Que me deste E protegi-os E nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Mas agora eu vou Para junto de ti E isto eu falo no mundo Para que eles tenham O meu gozo completo Em si mesmos Eu lhes tenho dado Tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também eu não sou Frase repetida No verso dezesseis Eles não são do mundo Como também eu Não sou Maravilhosa frase Porque precisamos vê-la Como ela é E como é Então ela Deve ser vista Quanto De mundo Há em Jesus Nada Aí vem o príncipe Do mundo E ele Nada Tem em mim Agora olha o que o Senhor Está fazendo Ele está dizendo Eles Não são do mundo Como também Eu não sou Irmãos Nossa, o Senhor Está cravando Um abismo Agora que Não pode ser Traspassado Entre nós E o mundo Por isso João vai dizer assim Tão claramente Não Ameis O mundo Nem as coisas Que no mundo há Quais são essas coisas? Concupiscência da carne Concupiscência dos olhos Soberba da vida Que é amar a vida Pela vida Soberba da vida Não procede do pai Mas procede do mundo Ora o mundo Passa Bem como toda Sua concupiscência Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece eternamente Eles não são Como eu não sou Coisa mais maravilhosa Que problema Nós criamos Para nós mesmos Quando tentamos Compactuar Com aquilo que o Espírito Santo Está nos mostrando Que é mundo Sejam valores Maneira de viver Estilo de vida Modas Conceitos Palavras Filosofias Ideias Política Compactuando com o mundo Sabe o que diz Um homem de Deus? Mude Certa vez Perguntaram para ele Sobre o que ele achava Do envolvimento Do cristão Na política O cristão não deve ser Irresponsável Politicamente Não Mas Mude Respondeu assim Este mundo É um barco Afundando E nós Fomos chamados Não para remendar O barco Mas para salvar Alguns que estão nele Essa é a nossa relação Com a política No mundo Então que o Senhor Guarde Nossos corações E o Espírito Santo Nos ajude a entender O que o Senhor Jesus Quer dizer Não são Essa é a palavra Para nós Não somos Mas se nós quisermos Algum tipo de relação Então nós vamos Colher as consequências Porque nós não somos Quão tristes Irmãos Infelizes São Vidas Que tendo conhecido O Senhor Buscam de alguma maneira Um retorno ao mundo A práticas A amizades A ambientes A literatura Ou seja o que for Mundana Sabe como Pedro Descreve? Melhor fora Que nunca tivessem Conhecido a verdade É como uma porca Lavada Que voltou ao salamaçal E como um cão Que voltou ao seu vômito Ah, por que será Que o Espírito Santo Usa palavras tão fortes? Creio que é por causa disso Que Jesus acabou de dizer Eles não são do mundo Como também eu Não sou Santifica-os na verdade Verso 17 A tua palavra É a verdade Que maravilha O Senhor Jesus Exerceu um ofício Um ministério Tríplice Nosso Senhor Jesus Foi o profeta Foi o sacerdote E foi o rei O seu ofício Tríplice O profeta Como profeta Nosso Senhor Jesus O foi Para iluminar Essa finalidade do profeta Como rei Ele o foi Para servir Veja o Lava Pés Como sacerdote Ele o foi Para santificar Então Nosso Senhor Jesus Vai dizer Eu me santifico A mim mesmo Para que também Eles sejam santificados Na verdade E aqui nós adoramos De novo o Senhor Sabe por que? Nós temos um Senhor Completamente santo Completamente santo E é por causa De Ele ser completamente santo Que nós sofremos A sua influência A favor deles Eu me santifico A mim mesmo Para que eles sejam Santificados Porque Ele é Completamente santo Quando nós nos ocupamos Dele O que acontece conosco? Nós somos santificados Porque Ele é santo Então nós queremos Ser santificados? Ocupemos-nos De Cristo Então nosso irmão Já nos lembrou aqui 1 Coríntios 1,30 Que vai dizer Vós sois dele Em Cristo Jesus E Ele se nos tornou Para nós Sabedoria Justiça E santificação E redenção Santificação é Estar ocupado Com Cristo Não é fazer isso E deixar de fazer aquilo Isso é consequência Nós vamos deixar De fazer aquilo E vamos começar A fazer isso Porque nós estamos Ocupados Com Cristo Graças ao Senhor Ele é o santo Santifica-os na verdade Qual é o instrumento prático Do Senhor Para nos santificar? Ocupados com Cristo Ocupados com Cristo Em particular De que maneira? Pela palavra Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Ah, já falamos nisso Ontem Que o Senhor Enche o nosso coração De uma sede Insaciável Pela palavra de Deus Amados irmãos Nós temos tido A oportunidade De cooperar Com a obra do Senhor Em Cuba Deixa eu contar Um relato Para os irmãos Há mais de 20 anos Atrás Quando a situação Ali era outra De uma intensa Oposição Ao Evangelho Então alguns Jovens universitários Eles tiveram acesso A uma Bíblia Ou algumas Bíblias Era uma coisa Raríssima Naquele país Há mais de 20 anos Atrás Hoje não E quando eles tiveram acesso A essa Bíblia Eles repartiram A Bíblia em partes E levavam para suas casas E a estudavam E reuniam-se Em lugares escuros Linha de trem Numa absoluta escuridão Esses jovens Para compartilharem Aquilo que eles tinham Memorizado Guardado Estudado Da palavra de Deus Que coisa maravilhosa é essa? Isso também aconteceu Na China Na época de Watchman Nós viveremos um tempo Se O Senhor Tardar Em que nós Teremos que ter A palavra de Deus Guardada No nosso coração Estocada em nós Que o Senhor Nos ajude A dar atenção Para ela Hoje Porque o Espírito Santo Não age de improviso Nós não poderemos Ter naquele dia Que nós não temos Hoje Sim Ele nos dará Graça Para todos nós Quer tenhamos Quer não tenhamos Mas nós só poderemos Perseverar Se nós mantivermos A palavra de Deus Estocada em nosso coração Senão realmente Viveremos dias difíceis O Espírito Santo Irá usar o que Dentro de nós Habite Ricamente em vós A palavra de Cristo Santifica-os na verdade Tua palavra É a verdade Que as minhas palavras Permaneçam Em vós Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Minha alma Está apegada ao pó Vivifica-me Por meio da tua palavra 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 A palavra O Senhor Nos faça Homens e mulheres Da palavra Que amam a palavra Que guardam a palavra Bem-aventurados Que leem Que ouvem Que guardam as palavras Da profecia Desse livro Porque o fim Está próximo O Senhor nos ajude Nisso, irmãos Ele orou Por isso Santifica-os na verdade Tua palavra É a verdade Ah, irmãos A palavra de Deus Tem poder Em si mesma Você não precisa Ter o conhecimento De nuances Teológicas O significado De uma palavra Para que você use Essa palavra A palavra A palavra de Deus É viva e eficaz Em si mesma Um adolescente Em crise Que conheça a palavra Guarde a palavra No seu coração E recite-a Para si mesmo Ele é santificado Pela palavra Embora ele não conheça Muito do significado Que ele está recitando A palavra de Deus É Viva E eficaz E eficaz Mais cortante Que qualquer espada De dois gumes E penetra Num lugar onde Ninguém alcança Ninguém Só a palavra Pode alcançar Aqueles recantos Mais secretos A nossa psique Mais íntima Nos curar Nos fazer íntegros Santos Graças ao Senhor É sobre isso que o Senhor Está orando Verso 18 Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles Eu me santifico Para que eles sejam santificados Na verdade Não rogo somente por estes Mas também por aqueles Que vierem A crer Em mim Que intercessor Maravilhoso Ele está orando Por toda essa era Da igreja Aqueles todos Que vierem a crer em mim Por que ele está orando? Porque si mesmo Que ora ali Há quase dois mil anos atrás Na história Ele intercede lá Hoje Diante de Deus Vive para interceder por nós Não apenas rogou ali Mas roga Eternamente Porque o trono de graça É um trono Estabelecido Desde a ascensão Do nosso Senhor Então ele vive Para interceder por nós Rogo por estes Rogo por aqueles Que vierem a crer em mim Por intermédio de sua palavra Afim de que todos sejam um Como és tu, ó Pai Em mim Eu Em ti Sejam eles Em nós Palavras mais lindas Para dizer O que tentamos explicar aqui Com aquela frase Jesus está orando Para que Eles Que são seus discípulos Sejam introduzidos Nesse abraço Eterno Do Deus Triuno Da trindade Como eu sou em ti Como tu és em mim Sejam eles Em nós Para que o mundo Estou em mim Para que sejam aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo Seio do Pai Pai Ou estejam comigo E eu E eu a buscarei Vejam a minha glória Exatamente a mesma coisa Para que eu possa Um filho A minha alma Vejam a minha glória 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 que me conferiste Porque me amaste Antes da fundação do mundo Que o Senhor Irmãos Nos introduza Realmente nisso Que nós sejamos Um povo atraído Pelas glórias Do nosso Senhor Jesus Contemplar Cristo Contemplar Cristo Com os olhos da alma Contemplar Cristo Na palavra Contemplar Cristo É o nosso chamamento Se o Espírito Santo Tem despertado No seu coração Amor por Cristo Responda irmão Responda em gratidão Responda em entrega Dizendo Senhor Abre os olhos Do meu coração Nosso irmão O Atmani Quando estava concluindo Sua vida de serviço Ao Senhor Preso Ele Ele orou ao Senhor E essa oração De alguma maneira Foi registrada Sabe o que ele disse? Depois de 20 anos Preso Ele tinha quase 1,80m de altura Estava com 49kg Depois de 22 anos de prisão Ele orou assim Senhor Eu passaria Tudo isso de novo Não por causa Da igreja Nem por causa Da tua obra Mas por ti mesmo Por ti mesmo Qual é o objetivo Do evangelho? Levar-nos A nos derramar Para aquele Que nos amou Senhor Jesus Para que nós Víssemos sua glória E isso não tem Relação Com onde estamos O que passamos Sofrendo ou não Me empregando Ou trabalhando John Wesley John Wesley Escreveu um hino Onde ele usa Essas palavras Quero só Por ti Viver Me empregando Ou descansando Quero só Por ti Viver Senhor Irmãos Nos conceda Graça Continue falando Ao nosso coração Para que nós Sejamos atraídos Por quem Ele é Para que vejamos Realmente Sua glória Porque é Vendo sua glória Que nós Somos Transformados De glória Em glória Na sua própria Imagem Esse é mais um Dos fardos Do Senhor Jesus Quando ele ora Nesse capítulo 17 Vamos pedir ao Senhor Que pela sua graça Então opere Realmente isso Em nossos corações Senhor Continue Por tua bondade Fidelidade Para conosco Apesar de nós Continue falando Ao nosso coração Senhor E te pedimos Sim Tire escamas De nossos olhos Para que possamos Ver A tua glória Tua beleza Que ela seja Conquistadora De todo O nosso coração Confiamos A ti Senhor Tuas palavras E pedimos Que teu Espírito Santo Venha Interpretada Na nossa hora E na nossa história Nos ajuda também Como igreja Senhor A vivermos Realmente Em unidade Em unidade A unidade do Espírito No vínculo da paz Senhor Ser nossa motivação E centro Chama nossa atenção Para ti Senhor E mantém-nos um Como tu és um Como tu és um Com o Pai Te pedimos Senhor Agradecidos Em nome de Jesus Amém Sônia Obrigado.